Oh caro, fazes com que tu pões a bola e tiras a bola, que é para dar-te um plato. Deixas lá ficar isso, claro. Vamos ser mais longe. Põe um bocado mais para trás. Ok, está bom aí. Vamos ver aqui. E o Zoinho está volvendo aos bois. Deixando-se. Amém. Rame. Rame. Veize. Simples. Oh, Carlos, atira a bola para cima da pia. Por outro lado dele.